Achou? Achou, 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 achou. Fala um A aí no chat, se você tá no meu time. Meu Deus. Meu Deus, de novo? Todo mundo vem aqui? Pera, mas você tá que lane, ô Marquinhos? Eu tô jungle. Ai, Marquinhos tá contra, mano. Não tá não, pô. Porque eu tô jungle, eu tô jungle. Marquinhos e Dudu tá contra então. Fala A vocês, eu não vi A de vocês. Ah, então eles são contra, eles são contra. Mas assim, vai ser legal, vai ser legal o jogo. É, vai ser legal pra gente, pra vocês não, né? Uuuuh. Cê já sabe o que banir, né, Ezinha? Banir, vem aí, pelo amor de Deus. Não, eu vou banir o mono, cara. Banir o mono do cara é pra época. Banir é sacanagem, hein, mano. E cê vai tomar gap na jungle, tá, Marquinhos? Pode pegar esse seu fiddle cansado. Pô, será que eu vou ter aqui de fiddle, véi? É bom tu pegar esse fiddle. Mas olha o time dos caras, mano, eles me engolem, véi. Pega esse fiddle aí, que eu vou te matar em um hit. Mano, todo mundo lá me cancela, Dudu. Fudeu, véi. Olha o tanto que cê sabe. Relaxa, tem jana, tem jana, tá só. É, mas agora tiramos, tiramos. Tem jana. Tem jana. Tem jana. Tudo sai positivo aqui, Marquinhos. Relaxa, tem jana. Choro umas rosas. Ei, psiu. Quer começar o ano estudando e aprendendo a criar um projeto em front-end? Então se inscreva na primeira imersão front-end da Alura. Serão cinco aulas gratuitas pra você aprender na prática. Conhecendo diferentes frameworks e criando um projeto. E o melhor, terá um certificado da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. Pra você aí que já tá na área de tecnologia e programação, pra você que quer se iniciar, você vai avançar seus conhecimentos em HTML e CSS e vai aprimorar seus conhecimentos avançados, como em posicionamento, layouts e etc. Fará parte de uma comunidade apaixonada por tudo que é tecnológico em um só Discord com a Alura. A melhor didática, galera, com os profissionais aí, são profissionais da área tecnológica da Alura, Itaú e da Globo. As imersões da Alura, galera, são a porta de entrada para muitos profissionais da área tecnológica. Lembrando que as inscrições são limitadas, então corra pra você não ficar de fora dessa. Se não for pra você, indique para um primo, um amigo ou um sobrinho que quer entrar nessa área de tudo que é tecnológico, fechou? Lembrando que tecnologia é para todos, não perca tempo, se inscreva, o link tá aí abaixo e vamos para o vídeo. till break, katia Tchê está trabalhando Mas tem um próximo vídeo aqui. aqui. Opa, ele tá aqui o Brucinho, hein, véi. Ok. O foda é que o Nautilus chega primeiro, véi. Vou ter que givear, Dudu. Porra, mano. É um bom momento pra você aguentar depois desses galos aí, mano. Você vai no mid ali, matar o player? Eu acho que é melhor ir no mid, véi. É. Sei lá. Mas nem tem dano pra matar esse cara, véi. Ele vai pegar o Pocotó. Vai dar merda esse, mano. Ou será que dá? Ah, ele tem barreira, Dog. E é foda. É esse. Matamos aqui, Dudu. Boa, mano. Vou querer fazer o chupacu, tá? O Brucer vai vir aqui? Talvez, mas ele tá low, sem flash. A gente só mata ele. Só sai, viu? Corre muito, corre muito, corre muito, corre muito. Nice, galera. Overzinho, nice aqui. Tô subindo devagarzinho, Dudu. Mas quer vir no Clash aqui? Vamos pegar o Clash aqui, ó. Ó, o Clash aqui, bem longo. Tem, 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 tem. Ah, eu não sei se eu consigo matar ele, mas ele vai ter Pocotó, ó. Vamos ver. Calma, calma. A gente mata depois. Seu, hein. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Não! Vai, 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 vai. Só matar. Morto. Me ajuda a desfrizar aquela wave ali, velho. Não, olha. Relaxa, relaxa. Acho que você, ai, caralho. Caralho, que isso, velho. Se a caixada não vinha? Ah, se matou, tá bom. É, é. Mais ou menos, né, Dudu? Eu achei que a gente nem ia vir mais rápido, mas acho que a parede era muito longe, mano. Daí ela tem que dar a volta, velho. Acho que esse dragão vai ter que ficar pra eles, mano. E eu fico te campando. Tá, pegaram. Tô aqui, Dudu. Chegando já, hein. Acho que eu vou pegar esse pixel novo aqui, velho. Vamos testar um pixel novo? Pode ir, Dudu. Pode ir firme, pode ir firme. Caralho, pixel novo. Olha, acho que eu pulei, velho. O foda é o bot que é um Draven e até agora não foi lá matar ele. Hum, é o divebot aquilo ali. Ó, a Jena jogou bem. Beleza, beleza, beleza. Boa, rapaziada. Quase que deu, tipo, melhor ainda. Vamos lá, eles já estão fazendo esse pack. Cuidado, Dudu, cuidado, cuidado, Dudu. Vai ter pagode aqui, hein. Dá pra pegar dois? Ice, vamos. Sou tryhard, galera. E o Ezinha? Trolou. Boa, 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 boa. Mais um, mais um, mais um. Ah, ele teve. Tomou no Fiddle, hein, galera, nessa nova Season, velho. E tá muito roubado. Joguem de Fiddle, tá? Eu quero pegar dragão, hein, mano. Pera aí. Ah, ele apareceu no Rio, ele apareceu no Rio, velho. Ela vai matar o Ezinha aqui. Perdi o ult, viado. Que vacilo. Vai, bruxinho, cansado. Boa, boa, porra. Eu sou Django. É isso, dragão tem que ser nosso, então. Quem precisa de ult, né? Que é pouquinho Aralto. Esse Aralto, eu preciso dele. E os cara vai querer comprar aqui? Vou dar B rapidinho e correr pro Aralto. Vou ter os ônibus agora. Vamos, hein. Vale, bolona, galera. Eu não sei também, mano. Tamo junto, velho. Nossa, Lux. Aí errou tudo que dava. Mas matou. Tem Sun em startar, velho. O que você acha? Não sei se eu gosto, mas vambora, velho. Ó, vai começar a volta, hein. Volta, volta, volta. Ó, Django. Ixi, foda- Virando o Brucer, virando o Brucer. Calma, calma. Teus olhos, teus olhos, teus olhos. Calma. Ai, a ult do Draven, velho. Deixa eu ultar. Boa, garoto. Acho que eu morri, mano. Confia, Dudu. Não, tá certo, tô vendo. My bad, startei. Não, relaxa, vai de bora. Pô, deixei o jogo difícil, hein, galera. Eles perguntam já startando. Ah, mano, é aquela trollada. Mas é que nesse tipo de situação não tem como você perder tempo. Tem que startar logo, rapazão. Tá lá ainda o Arauto. Se pá, hein? Ou eles tão fazendo? Pior que eu preciso da Jana pra jogar. Mano, pior que o Dudu falou um relaxa, tem Jana naquela hora. E a Jana tá o drin o jogo, velho. Relaxa, tem Jana, tem Jana. Tá suave. É, mas a Jana tira 1, tira 5, né? Tem Jana, mano. Tem Jana, mano. Tem Jana, mano. A Jana sai positivo aqui, Marquinhos. Eu tô falando, a Jana era boa. Ela tá me ajudando em tudo, velho. Caramba, não dá pra mais burlar a visão do Aronguejo, parece, pelo cantinho. Não dá. Ou eu entrei errado. Ela me revelou aqui. Pior, pode pôr aqui pra lá, pra testar. Entra aí, entra aí pra você ver. Tá ligado? Não tem como mais aí. E aí, Drift King Mid? Aqui eu vou de Drift King Mid, velho. Pode levar aí. Ó o Uber, família. Bip, 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 bip. Dudu, cê confia? Tela eu. Tô telando, tô telando. Meu Deus, meu amor. Bip, bip, bip. Vou chegar aí, Dudu. Vou chegar aí, espera eu. Bip, bip. Que que é isso, cara? Bip, bip. Ah, filha da... Ô, que é isso? É o Aratus. Cheguei de Uber. Caralho, chegou o trono já, garoto. Não, eu tentei depois que eu saí. Eu vi, mas porra, como top. Eu sou de Angle. E aí, eu quero entrar aqui, mano. Como que faz? Ó o professor, peguei ele, peguei ele, peguei ele. Motei ele, matei ele. Eu entro. Será que dá pra fazer algo? Ai, mano, essa Riven... Caralho, quase, velho. Quase, galera. Queria ter roubado. Mano, eu acho que eu vou testar aquele item lá de Cryptflora. Que quando eu uto, eu dou muito dano e curo. Eu não preciso ficar andando parado, tá ligado? Boa. Pô, vocês fazem o Baron, velho. Vocês fazem o Baron. Essa mira tá lou, velho, mas eu gosto. Não precisa fazer o Baron, não. Tá que bom. Saca só os meus travesseiros. Nossa, esse é o Mano até o final. Mano, a Sabina mata todo mundo, e é isso? Ah, tá. Achei que eu não ia ser... Vem, Brucinho, seu cansado. Oh, meteram o Johnny e o Nelson, hein, mano. Acho que é ruim essa call, porque esse Baron é um dos mais fortes, hein. Eu não sei, na real, se os Baron tem diferença de fazer, velho. Um é mais forte que o outro. Oh, a Revy vai dar over. A Revy vai dar over. Então nós mata ela, hein. Tá morto. Boa, mano. Ó, ó, vamos entrar lá, vamos entrar lá. Mata o professor mesmo, mata o professor mesmo. Eles tão vazando lá ainda, mano. Ai, Alex. Mano, eu fiquei vivo, velho. Nossa, como você saiu vivo, velho? Eles preferiam voltar a Baron, tá ligado? Ó, ó, o Brucer ali. Mano, eu tô no posicionamento aqui, Marquinhos. Também. Eu tô bem. Cuidado, hein, pra não ser pego aí. Eu tô joia, velho. Pau, tô eu, tô eu, tô eu, tô eu. Vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Caralho, o Brucinho entrou bem, hein, viado? Calma, calma, calma. Ah, IMT, velho. Aqui foi, né? A luta, a luta, a luta. Acho que a nossa decisão foi ruim, porque era só o terceiro drag, mano. Eles iam perder tempo de Baron. Traz pra cá, Dudu. Tô morto. Não vou nem aparecer, não vou nem aparecer ainda. Não, Jair, você vai me entregar. Ó, o Tênis, o Tênis. Sim, sim, tô só esperando o momento. Boa, porra. Nice, caralho. Não dá pra matar esse, acho que é over, velho. Flash e cleanse, tá bom, tá bom. Se a Janna revela onde eu tava, tipo, ia estragar tudo. A Riven tá em cima, só mata esse cara, velho. Nossa, a Riven tá aqui, velho. Achei que tava sem ela, então corre. 10 segundos, eu tepo. Segura. Ela vai entrar em você, eu tepo, velho. 6 segundos. Mata ela. Boa, porra. Pra segurar o meu TP. Nice, não, 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 não. Boa, caralho. Só segura o TP. Boa, caralho. Nice, galera. É isso, velho. E o Ezinha tá sem flash cleanse, hein, mano. Esse baron é nosso. Pô, controle baron, mano. Eu quero lutar, velho. Eu quero lutar, velho. Eu mato esse clad aqui, velho. Então mata, então mata. Que aí você tepe ajuda a nós. Ou eu unto pra matar o Ezinha mid, hein, velho. Ai, nossa, mano. Rapazes, eu sou muito bom, porra. Caralho. Mano. Vai, dá bem aí, Nudo. Dá bem aí. Vou tepar, vou tepar. Vou tepar, vou tepar, vou tepar. Pepe, acho que não dá chase desse cara não. Vamos baron, mata. É baron, é baron, é baron. Caralho, Riado. Nice. Peguei o Ezinha ali também, no meio. É isso, baron puxa agora, mano. O Bruce vai querer roubar, hein, velho. Precisa ajuda aí. Mano, ele tá ali. Não, não, safe. Vai olhando aí, vai olhando aí. Tá sovendo assim, não, assim, não. Eles roubaram alguma coisa. Não, 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 não. Corre em alma, corre em alma, corre em alma. Vem pro foot, família, vem pro foot. Alguém tem visão não? Ninguém? Não, não tem mais não. É deles, mas tá suave, tá suave. Go mid, go, 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 go mid. Go, 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 go mid. O Ezinha tá sem flash ainda. Pode puxar, pode puxar esse mid. Leva com a tapa. Vamos, 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 vamos mergulhar. Vamos mergulhar então. E foda-se. Bora, 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 bora. Então vai, faz cor pra bater na torre. Sua equipe destrói a outra. Ô, nós dá B. É B, né? B, 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 B. Adulto, 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 adulto. Será que nós vai full bot? Tem Baron pra usar ainda, velho? Ó, animi, animi, animi. Acho que é animi. Cuidado, cuidado. Só que, olha, eu tenho que limpar essa wave aqui. Não tenho o que fazer, velho. Vem comigo, vem comigo. Você tem TP? Tá longe, tá longe. Não tem TP, não. 50 segundos, velho. Só volta, guys, só volta, guys. Não consegui voltar, Dudu. Calma, tá bom isso. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, velho. Passa, eu consegui mamar, velho. Mano, dá GG aí, Dudu, pá. Bruce, o Eza tá aqui. Eu não sei se eu matei ele. Eles vai de chase, hein, velho. Ah, o Ezinha tá aí. Ó o Bruce aqui. Ah, e a Riven tá aqui embaixo também, mano. Eu tenho tempeza, suave. Vou contar pra onde quiser ir. Tamo procurando o Bruce aqui. Boa! TP, 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 TP. Matamos. Ué, GG, mano. Dá GG. GG, 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 GG. Se a gente fizer Barron, a gente toma bafinho, mano. Tem que ser GG, tem que ser, tem que ser. Tem que ser, Dudu. Bate aí, bate aí. Tem que ser, velho. Bora, 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 bora. É só focar, é só focar. Ó, bate, bate tá doido. Bate tá doido, bate tá doido no next. No next, Dudu. No next, Dudu. Tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo, tô batendo. Nice, galera. Boa! Ganhou, mano. Bora, galera. Achei fácil, achei fácil. Pô, difícil pra caralho, mano. Vai embora. E você vai tomar gap na Jungle, tá, Marquinhos? Pode pegar esse seu fido cansado. Eu sou Jungle. Achei fácil. Amém.